Galera, vamos tentar dançar com o aboborado, que tá difícil pra caramba. Muita gente caindo ali. Eu recomendo esperar. Claro, hoje já tá disponível a picareta. Você já consegue resgatar ela. Você, claro, fazendo ali pelo menos cinco. Estamos no dia três, dois cada dia, já foi liberado. Eu recomendo esperar, mas se você quer vir aqui fazer, venha. Mas aqui tá difícil. E ele, se eu não me engano, ele vende. A segunda missão dele, de comer aqueles docinhos, ele mesmo vende. Mas aí parar ali e comprar fica bem difícil. Chega, dança e vai. Mete pé.